E olha lá, cai essa... Isso aqui com isso que eu não sei nem o que é, é o action isso aqui? Afelius, meu Deus do céu, mano, aí é brincadeira, pô. Afelius, bicho, aí os caras tá demais, mano. Afelius é brincadeira, mano. A gente agora bota a Elise, vai, a Elise vai me dar um... Eu sei o que se esconde nas sombras. Eu sei o que se esconde nas sombras. Ó, aranha vira um bloco bom, né, pra isso aqui. É só uma mordidinha, né? Boa tarde, Luke, como é que você tá? Ó, agora a gente tem um sagrado aqui, né? Um sagrado já ajuda pra caramba, né? Já ajuda pra caramba, principalmente botar a cara que nem esse cinzento aqui. Afelius já, né, mano? Ah, cara, é brincadeira isso aqui, cara. Pô, eu vou meter um openzão gostoso aqui, hein? Nossa, que eu vou meter um open gostoso. Tu não tem lamento, não é impossível esse cara ter lamento, é impossível. Dessa vez eu vou me sair melhor. Eu botei a Elise primeiro, porque se ele quiser, ele me entregou a fé, se ele quiser blocar a Elise, né? 9, 9, pô, 9 é humilde, hein? 9 é humilde demais. Ó, lembrando que isso aqui maceta o Nexo, né? Isso aqui dá uma macetada gostosa do Nexo. Isso aqui vai bater primeiro agora, hein? Ele vai pegar cálibro severo, né? Agora é a hora do... Nossa, pior que isso aqui não é ruim não, cara. Pior que ele vai pegar roubo de vidro, né? Saber. Fevou agora, fevou. Vai, vem, 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 vem. Triste. Na cabra, né? Ok, cara. Ninguém passa por mim. Ah, mano, é que brincadeira isso aqui, cara. Pô, isso aqui é uma piada de mau gosto, cara. Hum, ele tá matando a cabra, né? Pô, ele matou a cabra. Mas, pô, o cara ganhou 10 de vida aí é brincadeira, pô. Namorar agora aí é brincadeira, velho. Pô, 10 de vida é absurdo, velho. Tá, tô pronto. O problema é esse maluco aqui, pô. O roubo de vida. Me dá até uma feliz aí, pô. Me dá indo aí, cara. Estou procurando uma pessoa. Beleza. O problema é que ele pode stunar alguém aqui meu, né? Ele pode stunar seguidores, né? Curou e tal. Ah, mano. Aí é brincadeira isso aqui, velho. Pô, brincadeira. 2D, isso é foda, né, cara? Ih, fevou noxiano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Isso, isso. Limpa meu borde todo, cara. Limpa meu borde todo, velho. Limpa, limpa meu bordezinho todo. Limpa tudo, limpa tudo aí. Isso, limpa. 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 Isso, limpa. Isso, limpa. Bora, limpa as aranhas tudo. Não quero ninguém. Não quero ninguém aqui, cara. Como é o nome dela? Mais uma coisa. Próxima, a gente tem uma surpresa na próxima. Tem ninguém, né? Tem ninguém. Tem ninguém. Vamos lá agora. Vamos lá agora. Bora, chama. Chama, reforço. Chama, reforço. Chama, reforço. Chama, reforço. Chama. Dois blocos, dois blocos, dois blocos. Safe, safe demais, safe demais. Elise que ele não consegue blocar pra ganhar o ataque. Pá, pá, pá. Aí, agora é cacetado agora, hein? Agora tá batendo fofo. Tamo batendo fofo. Cura aí. Não consegue curar, né? Faltou cura, né? Eita caramba, velho. Aí tá de brincadeira, mano. Mesmo assim, não consegue, né? Chega a bater o fofo. Vocês sentiram que bateu o fofo? Bateu. Bateu. Esse aqui é o novo agro. A gente precisa jogar de agro, cara. Precisamos. Ixi, barra do Ilaoi. Esse daqui aqui é perigoso. Porque quando o bicho curva, é o cuvas, né? Quando o cuvas, não tem como. Pô, vou atrás do meu drop 1. Vem, drop 1. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Vai, Brasil. Vamos lá. Anfitrião aí. Anfitrião animado. Que pá. Tão curvas, né? Vai, vai. Tamo curvando bem. Tamo curvando bem. Preciso de mais um drop 1 pra curva 3. Isso é insana pra gente bater nesse cara aqui. Ah, pode bater com esse bicho aí, pô. Pode bater com esse bicho aí. Pô, tô com medo de uma chuva. Por isso que eu não quis botar o mordomo. Tô com medo da chuva, cara. Nossa, 3 elisos aí desunidos. Meteu grana. Meteu grana, não tem como. Dá uma chuva aí, vai. Ah, mano. Não era uma chuva, pô. Não era isso aqui, não. Aí tá de brincadeira, mano. Agora bateu um fofo, né, o cara agora. Agora quem bateu fofo é o cara agora, né? Pô, vai tomar 5 aí? Beleza, tomou 2, tomou 2. Tá bom, tá bom. 3 porque o granadão explodiu, né? Mas tá bom, ele tá sacando a mana, tá sacando a mana. Vamos lá, vamos lá. Dá uma desenvolvidazinha. Hum, covacinho que já tá interessante, é. Faço de dois tentáculos, né? Beleza. Eu vou meter isso aqui porque se ele bater, a gente bloca, né? Se ele bater, a gente tem como blocar. Então o mordomo vai ser bem interessante agora. Chuva não, nem possível. Esse cara tem uma chuva agora, mano. Chuva é do meu jogo. A chuva acabou. Ih, caramba. O cara é muito bom, chat. Caraca, essas cartas com sina é muito ridícula, né? Essas cartas com sina é imoral demais, vixi. Eu tenho um sagrado, né? Um sagrado. Se ele quiser matar a Mielisa, ele vai ter que... Apesar que tem isso aqui, né? Verdade. Vamos ver o quão bom é o poder nesse deck aqui, chat. Quão bom que tá sendo o poder. Pô, pelo menos, matamos o Esmus, né? Pô, matou o Esmus, foi humilde aqui, né? Acabateu fofo, né? Esse Esmus aí foi... Fui meio cansado desse Esmus aí. Pontalmente, ainda nada mal, hein? Como é bom sentir a Mãe Serpente na sua voz outra vez. Há quanto tempo? Vou tentar a cozinha, vai tá forte agora, hein? Sobrepujar ainda. O cara vai invocar dois. Você paga? Eu falo com os espíritos. São as regras. Não há nada a temer O cara vai bater macio demais Opa Não quis bater Ok, se não quer bater eu quero Vou botar o que tem que sobrepujar primeiro Porque ele tá batendo fofo Tem que sobrepujar primeiro Porque ele já tá começando a bater fofo Tem que pagar Já tá tomando Estamos batendo fofinho Opa 4 de vida 3 de vida Tem que pagar antes 4 de vida com esse top deck Isso aí Isso aí Passa, cara Passa Isso aí passou Isso aí passou Isso aí passou Vai, vai, vai Dizimando Vai, vai, vai Que eu também vou O agro passou Dizimar Passou E nós Tumitsubo É isso aí Aí canta bem o menino Ih, netinho contra o netinho A gente já jogou Parece, né Um deck de Peltove Cara Vou ser bem sincero com vocês Mano Eu ia Eu tô sentindo que esse deck Do maluco tem muita remoção Tem muita remoção Ih, ou foi isso aqui O deck de Chiriana Ih Foi o deck de Chiriana Esse aqui Vou deixar o tormento Só pra fazer um teste Aqui rapidão Cara, tô com ele Parece que o deck do netinho Foi o do Chiriana lá Ó lá Vamos ver o O lendário O Dizimar lendário De Tormento Granadeiro Viu Hum Não consegue bater, né Não consegue bater, né Com o meninão Não consegue, né Hum Que peninha, né Uma pena Uma pena, meu querido Não consegue Vai, vai Vai Balistando Vai, vai, vai Balista Segura, meu querido, segura Que a gente tá vindo insano aqui apenas, hein Verde Vou dar esperança Vamos mudar pra Eita, mano O cara copiou meu balista, insano apenas Insano apenas o cara O cara copiou meu balista, mano, é Sem xiriano não consegue, né Sem 3 xiriano no turno 4 Não consegue, né, queridão Não consegue não, né Já tava, né Consegue não, né, sem o xiriano não A mão perfeita não consegue Ela não consegue, né Balista 4x4, true Eu queria a volta no nerf Na carmesim Se a discípula carmesim voltasse A dar 2 de dano Quando sobreviver a dano Pra mim já tava ok, já Pra mim já tava ok Tá bem escuro aqui, hein Tá bem escuro aqui, né E aí, ele baixou sem dar efêver pra ninguém aqui Ah, mano Tu gastou tua cura agora, queridão Agora Desculpa, mas é triple granadeiro Mano, o cara vai tomar sede de dano em granadeiro, mano Pelo amor de Deus Tem que respeitar, mano A gente falou, mano A gente falou Caraca, isso aqui Isso aqui parece ser mais insano ainda Ei, a gente falou, hein Vou botar granadeiro Só porque no tormento o granadeiro fica insano Dito e feito, cara O cara tiver 3 de vidro do tormento No turno de defesa, mano O cara tá com 3 de vidro do tormento Na defesa e pronto Segura Eu só queria ceder uma coisa Esse cara aqui Quando bater na próxima Ele vai bater gostoso demais, mano Meu amigo, esse cara Ele é fã do granadeiro, mano O cara é fã do granadeiro Não tem como Caraca O cara é o rei da chupada, mano É, limpou meu bode todo, cara Ele, hein Limpou meu bode todo Limpou meu bode todo, né Limpa, vai, limpa 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 todinho o bode Vai, limpa, limpa Ó, mano O cara tomou 3 de dano em granadeiro, bicho O cara simplesmente tomou 3 de dano com granadeiro, mano É isso, isso Nossa Que beleza, mano Eu tô passando aqui, vai Tô passando Ah, mano O cara é muito bom na drenada Não tem como Pior que eu vou botar esse cara Só pra matar ele Pra ele vir no tormento também Mano, o cara é o rei da chupada O cara já curou 6 Fala aí Pô, já tava morrendo pra dizimar, cara O cara é drenador, mano Biguchi Obrigado pelo seu follow Seja muito bem-vindo, meu querido Toma É isso que você quer Então toma Ah, o cara tá guardado, hein Eita, mano Ah, mano Chupou de novo, velho Não é possível, mano Que alguém chupe tanto assim, cara Não tem ruína, né? Não tem mana pra ruína, não, né? Mano, tu vai ver o combo lendário do trio granadeiro vindo aqui agora Caraca, quantos followers? Ricardo e Edred Edred Obrigado pelos seus followers Sejam muito bem-vindos Boa tarde Rei da chupada Pô, o cara chupou 8 Mas o cara vai tomar o combo lendário De 3 granadeiros 3 granadeiros foram passear Além da montanha Na beira do mar Ô, louco Quantos followers? Lasher, Pedroca Sabazinho Obrigado pelos followers Ó, chegou o xiriano, né? Só sei de uma coisa Esse cara vai tá giga, viu? Esse cara aqui vai tá giga aqui, viu? Poxa, e só 5? Não consegue, né? Os granadeiros lendários Dando 6 de dano, né? Não consegue, né? Ah, caraca Pois é, mano O cara não consegue Olha lá, 21, né? Letal, né? E cara, né, cara? Nem com 20 de vida conseguia, né? Hum, sem a mão perfeita Não consegue, né? Nossa Pior que o cara Mano, o cara tem 5 de Meu Deus O cara tem 5 de vida, mano O cara tem 5 de dano na mão, cara O cara quase É no Alegria de pop dura pouco, né? Chama, rapaz Pode chamar, rapaz Eu só mando depois que vocês chamarem Chama, chama Chama, rapaz Chama A galera chamou Sem a mão perfeita não consegue, né? Não consegue, né? É isso, senhoras e senhores Fala do dizimar Ó Deck agro, rapaziada É isso Dizimado, dizimado Fala do deck aí, ó Rapaziada, não quero nem saber mais A gente tá conseguindo Fazer um deck agro Rodar nesse meta de Kaisa, mano Tá lá Plat 3 Ó lá Elise e Aks Ô, Gwen e Akshan Caraca, a Elise sonhou É a Akshan, né? Akshan Pô Vamos ficar com a Gwen na mão Vamos fazer uns testes aqui agora Vamos fazer uns testes aqui agora Pra ver o quanto o Gwen é bom, né? Vamos lá, granaderozinho O granadeiro da Da página O granadeiro é sempre bom O nosso mordomo aqui Sempre bom também Porque ele vai bufar os caras Ele tem assustador Então ele assusta esse cara Com essa cara feia dele Vai matar o Ah, tá bom Vai tomar só 3, né? Vai tomar 3 pra ficar ligado, né? Só pra ficar ligadinho, né? Ó lá Torrou 3 manas Torrou 3 manas Fizemos o nosso querido Torrar 3 manas Eu tenho medo de um lamento Nesse deck Será que tem lamento Nesse deck aqui? Eu tenho medo, cara Eu tenho medo Só adapto elas Vou vir de granadeiro aqui Vou deixar ele bater Pode bater Na próxima a gente vem de Gwen, né? Na próxima a gente vem de Gwen Cara, que da hora Esse skin do Aksha, hein? Hum, agora a gente vai testar o poder, hein? Agora a gente vai testar O trunfo do deck Que é sagrado mais poder, senhoras e senhores Amamos quando eles correm Amamos quando eles correm, né? Vai fazer o seguinte Tu vai entregar A tua caçadora Pro meu mordomo Senão tu vai tomar Eita, não tem um sagrado não Tem um não Meu Deus, não tem um não sagrado não Que peninha, cara Que pena, cara Fora de se debater Nossa, tu vai tomar 12 Contra o deckzinho agro, meu querido? Que escolha difícil, né? Hum, escolha difícil Ainda drenei 2 ainda, hein? Difícil demais, né? Entrega teu Aksha aí Nossa, que delícia, cara É melhor entregar aqui o Aksha Porque pelo menos tu ganha 1 no monumento Entrega aqui, vai No retaguarda, por favor No retaguarda, cara Tem que entregar, entrega Entrega Entrega, vai Entrega, queridão Entrega Olha lá, olha lá A gente entrou na mente do cara Entramos na mente do cara, cara É isso aí, mano Além de jogar na minha vez Ainda tô obrigando o cara A jogar na vez dele também Pô, a gente tá simplesmente Missando apenas O cara não quis nem blocar o mordom Que era pra não dar sagrado pra nós Uh, chegou Chegou o homem Chegou o homem Toma o cinzento aí, vai Toma Uh, o cara vai matar a minha gun Com a gun dele, hein? Que os festígios comecem Que os festígios comecem, né? Ah, tá bom, hein? Vou botar outra gun aqui Deixa eu ver quanto de mana eu tenho Seis manas Seis manas Vou ter mana pra isso aqui Eu vou ter poder Eu quero ter mana pro poder Eu quero ter mana pro poder Eu quero ter mana pro poder, vai O que é tudo isso? Pro poder No festival da meia-noite Que os festígios comecem Pro poderzinho, vai Pro poderzinho, vai Pro poderzinho, vai E agora, queridão? E agora, mano? Na próxima vem de dizimar, né? Valente, mas idiota Nossa, isso aqui Girar até o ponto, né? É, vai tomar macio, hein? Vai tomar maciozinho aqui, hein? Hum Aqui ele já virou passageiro, né? Da agonia É isso Só pra dar o cheiro, só Tá lá Se ele tivesse três vidas Eu tinha dado Claro aqui, né? Pra nós dar a maciadazinha Pode quitar, queridão Duas manas Eita, duas manas Será que ele consegue? Ixi, banquete Eu não julguei em volta De banquete não, né? Mas, pô, banquete É duro aqui Mas se ele der banquete Na próxima É, não consegue, né? O cara ficou ameaçando, mano O cara ficou ameaçando Duas manas Como se tivesse banquete, né? Tá lá Chora pro pai Gwen Elisa O nome da fera 4-0 com deck Easy Game, mano Criamos um novo agro É isso TF Seju, hein? TF Seju Eu vou atrás do Drop 1 Vai, vai atrás do Drop 1 Apesar que as unidades com sobrepujar São de veras interessantes Ih, não veio o Drop 1 Mas vai vir agora Vai vir um retaguarda Sabotador agora Confia, confia Quem confia no coração das cartas É beneficiado Por elas Olha lá O moligou duas Tá bom, né? Quando tiver Drop 1 Ah, sem Drop 1 Mas ainda É, depois a gente vai ver Se conduzir aqui Pelo menos como Eu bato na Impa Ele vai demorar um pouco mais Pro passeju E aí até lá a gente consegue Fazer algo um pouco mais interessante Não vou botar essa Conduzir Banda agora não Vou usar no turno defensivo Provavelmente Boa, e dureza, hein? Dureza Vamos lá de balistinha Vou botar pra TK Liz Porque eu ganhei uma Aranha a mais Mesmo ele blocando aqui E vai passar muito mais dano Que uma balista Se ele tentar fazer um bloco Ó, ele fez um bloco Que na teoria é bom pra ele Só que ele toma mais dano E eu ganho um bloco Pra o próprio Carniceiro Então foi muito bom pra mim Muito, muito bom Hum Bala mal aqui Tá bom, querida Eu vi de caixa Será que ele tem arpão? O cara é o Robas O cara é o Robas, mano O que será que esse maluco roubou? Ah, Sabotadora Ok Ok Roubou a Sabotadora Tá bom É, mas ele tem arpão O cara é muito bom O cara é o rei do arpão, né? Não tem como parar ele Mas agora eu tenho um sagrado, né? Lembrando que eu tenho um sagrado agora Como de Elise, por enquanto Agora a gente bota depois, né? Vou meter um conduzir a banda aqui Porque eu tô com ele de chuva Tô respeitando a chuva Pra não desenvolver isso daqui Apesar que eu tenho que respeitar um TF, né? Tenho que respeitar um TF Vai que o maluco Apesar que se ele der TF aqui Ele vai tomar, né? Porque a Elise vai ficar muito braba A Elise aqui Elise vai ficar a pé da vida com ele Forte pra cima Ó, próximo ataque com O balista já começa a ser interessante, já Pô, ele ainda pode ter TF, né? Eu vou respeitar o TF Como ele não tem cara com 3 de dano Eu tô batendo primeiro com a Elise, né? Só porque ele não tem como blocar a Elise Senão eu estaria batendo com o balista, claro Eu tô respeitando o possível TF aqui Ele tá blocando porque ele sabe Que o meu deck é meio agro, né? Ele pegou uma sabotadora Que consegue ativar a saquear Só que a CJ tá longe de flipar Então eu ainda tô tranquila O TF carta vermelha limpa meu campo O que é bem chato Mas vamos lá Hum, poder agora é interessante, hein? Vou só tomar esse dano aqui E eu vou passar Ele que aja Pô, o cara é o Robas, né, velho? Vou botar um Conduzabanda aqui Só pra Torramana E bufar mais a minha Gwen Ou a minha Elise Quando ela for bater, né? Vamos ver o que ele vai botar agora Hum, roubou uma balista, né? Agora a gente bota uma Gwen Maravilhoso Ah, mano O Tapão, velho Brincadeira esse cara aqui, mano Inimigo do entretenimento, cara Inimigo do entretenimento, mano Esse cara, velho Não tem como, amor Ok, mas agora a Balisha Vai tá insana apenas, né? Eu vou forçar a remoção na balista agora, chat Eu não consigo ganhar, não Vou botar o Granadeira, vai Vamos ver se ele tem TF aí, vamos Ele já gastou dois Arpão Chuva O cara é bom de chuva, hein? Falar nada normal O cara é bom de chuva, chat O cara é bom de chuva, hein? Nunca perdi um jogo justo Também nunca joguei um Ei, não é por nada não, mas É Elise Um V9 Elise vai ganhar o jogo Meu amigo Tu tem chuva aí, queridão Olha o poder Tu tem chuva aí, queridão Agora fala pra mim Fala pro pai se tu tem chuva Fala pro pai Não tem, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Segura esse poder, mano Cara, que deck perfeito que a gente fez, mano Na moral, na moral 5-0 Easy, easy demais Cara, que tá gostoso demais esse deck, mano Yeah, é Iste, amor E aí E aí PÚ Obrigado.